E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta planta aqui, a famosa babosa. Um detalhe bastante importante sobre esta planta é que ela tem uma quantidade muito ampla de subespécies, mas pode ficar em paz. Todas as subespécies da babosa têm praticamente os mesmos princípios ativos e também praticamente as mesmas formas de uso. Essa subespécie que você está vendo aqui neste vídeo é a Aloe arbores. A babosa é uma planta xerófita originária do continente africano e também de algumas regiões ali do Oriente Médio. As xerófitas são plantas que são adaptadas a viver em lugares semidesérticos, desérticos, ou seja, ambientes que têm pouca água e um clima bastante quente. O nome babosa vem justamente desse gel viscoso e lisguento que tem nas folhas desta planta. Por parecer realmente uma espécie de baba, a planta recebeu esse nome popular de babosa. Uma curiosidade legal desta planta é que já foram encontrados pergaminhos que são antiquíssimos com registros do uso da babosa datados de pelo menos a pelo menos 5 mil anos atrás. Legal, né? Os usos mais comuns da babosa são aplicar a baba da planta sobre a pele queimada para reduzir a dor e para acelerar os processos de cicatrização. Também é usado para aplicar sobre picadas de insetos ou alergias na pele para amenizar a pulseira e, conforme eu já falei, acelerar os processos de cicatrização também. Um uso muito comum também usado para babosa é aplicar ele sobre a pele do rosto, nos cabelos, na barba, no caso dos homens, né? Para promover aí uma hidratação profunda. Isso já é comprovado e realmente funciona, viu pessoal? O pessoal usa muito aí como cosméticos o creme da babosa na pele e nos cabelos. E também uma prática aí muito comum por muitas pessoas é no caso de usar a folha da babosa em sucos verdes ou para dietas detox. Porém realmente essa última prática eu não recomendo para ninguém. Por três motivos, na verdade. O primeiro motivo pelo qual eu não recomendo consumir a babosa é porque, na verdade, dá muito trabalho para preparar do jeito certo e com segurança. E segundo, porque você corre realmente muito risco aí de intoxicação se você não souber preparar do jeito certo e com segurança. E o terceiro, porque, olha, realmente, na minha opinião, a minha opinião, e fique bem claro aqui, é que não compensa ter todo esse trabalho, correr esse risco, se, na verdade, para ter esses efeitos de uma forma muito melhor, você pode usar outras plantas que são mais seguras e são mais eficientes para trazer esse resultado que você vai ter. Então, realmente não compensa, não compensa recorrer a outras plantas aí. Mas a minha dica sobre essa planta, sobre a babosa, é o seguinte, faça sim um bom uso dela. Vale a pena você plantar ela, ter ela por perto aí na sua casa, no seu canteiro, no seu jardim. Para propagar ela é bastante fácil, você tira uma coroinha dessas com algumas folhas, enterra no chão a base dela e daqui a um tempo ela já vai pegar. É muito fácil, assim como a propagação de uma planta suculenta. E aí é só fazer um bom uso da babosa, o que eu recomendo, um bom uso somente externo, nada de ingerir a planta, tá? É só passar na pele, no cabelo, aí está tudo ok. Então é isso, se inscreva nesse canal, se você quiser ver mais vídeos como esse, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações. E olha, eu peço para você uma coisa, se esse meu vídeo aqui foi útil para você, compartilha ele aí, vai me ajudar demais. Então até a próxima, Deus te abençoe.